Olá meus amigos da TV Diário do Sertão, paz e bênçãos a todos. Está entrando o ar como acontece todos os dias, um momento mensagem empresarial pela nossa TV Diário do Sertão. O momento mensagem empresarial tem uma chancela toda especial da empresa Credence Serviços e Certificação Digital, a nossa empresa de certificação digital nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Está precisando renovar, emitir o seu certificado digital, todo tipo de certificado digital emitimos, tanto na Matriz Cajazeiras como em uma das nossas lojas espalhadas nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Credence Serviços e Certificação Digital. Mas no nosso comentário de hoje nós vamos falar com relação ao orçamento do próximo ano, 2022, que foi apresentado pelo governo federal no último dia 31 de agosto, ou seja, essa semana agora, e que não prevê aumento para funcionário público federal no próximo ano. E isso vai dar uma dor de cabeça muito grande, principalmente porque o próximo ano de 2022, como todo mundo já sabe, é um ano eleitoral, e o presidente Bolsonaro não está querendo sair do governo com aquela frase de dizer assim, olha, o cara passou quatro anos e não deu sequer um reajuste salarial aos servidores. Mas vamos aos fatos. Olha, a POA, que é o projeto de lei orçamentária anual do próximo ano, 2022, que foi encaminhado pelo governo ontem ao Congresso Nacional, aliás, ontem não, antes de ontem, dia 31, ele frustrou, meus amigos, as expectativas dos servidores e contrariou a promessa do presidente Bolsonaro de conceder um aumento de 5% ao funcionalismo federal no próximo ano. Na peça orçamentária, o PLN 19-21, houve pouca clareza com relação à categoria dos servidores. Na proposta, meus amigos da TV Diário, estão previstos 41.716 novas vagas para ser preenchidos em concurso público e mais 13.300 para promoções e progressões. Agora, devido ao alto número de aposentadorias, ficou a dúvida se esses preenchimentos dessas vagas vão ser suficientes para manter a quantidade de servidores e a qualidade no atendimento dos serviços. O secretário especial do Tesouro, ele deixou bem claro que eventual orçamento, um eventual espaço orçamentário para o próximo ano, ele não garante a correção das remunerações, não garante, em outras palavras, não garante o reajuste de salário dos servidores. Segundo as palavras do próprio secretário Bruno Funchal, ele disse, não tem previdência, não tem previsão de reajuste. O orçamento está muito apertado, tendo algum tipo de mudança por conta dos precatórios, vão ser definidas prioridades no orçamento, não cabe agora a gente falar sobre isso. Em outras palavras, nas entrelinhas, ele quer dizer que não vai ter aumento de servidores no próximo ano. O orçamento definitivo, meus amigos, vai surgir no Congresso, ou seja, já está na Câmara, vai exatamente para o Senado. E a não previsão de reajustes salariais, ele, claro, vai ocasionar forte pressão por parte dos servidores, que há muito tempo não tem esse reajuste. Ou seja, o Congresso, às vésperas de um ano eleitoral, ele é sensível às pressões, especialmente por parte dos servidores. E é aí onde vai ver, onde nós vamos ver o que é que vai acontecer. Por fim, palavras do presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado, ele disse que não é possível garantir que a correção dos salários não seja feita. O ano de 2021 é a única janela para isso ser feito. Ou seja, tem que ser feito esse ano essa previsibilidade para reajuste no próximo ano. Por quê? Porque em 2022 é um ano de eleição, não pode aumentar a despesa. No ano de 2023, talvez já seja um novo presidente. Caso o Bolsonaro não seja reeleito, então ele pode autorizar uma correção para o ano de 2024. Ou seja, mais aí no mínimo três anos sem reajuste dos servidores. Portanto, meus amigos, o reajuste tem que ser dado agora, principalmente diante da insistência alta da inflação. Essa alta da inflação está corroendo o poder de compra de todo mundo, não só dos funcionários federais, mas de todo assalariado do Brasil. E eu acho que Bolsonaro não vai querer ser taxado de presidente que não deu aumento durante os quatro anos de sua gestão. Principalmente agora que é período eleitoral. Então, o presidente está aí com mais uma ou outra batata quente na mão. A previsibilidade, ou seja, o orçamento para o próximo ano não prevê reajuste dos servidores públicos federais aqui no nosso Brasil. Quero agradecer a todos e a todas e já convidando para amanhã, neste mesmo horário, para mais um momento, mensagem empresarial. Fiquem na companhia dos nossos amigos e na programação da nossa TV diária do Sertão. da lá.